Aí, é o baile dos Vigarista Esse é o menor MR7, caralho Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Está me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na... Eles catam, eles catam, eles catam, eles catam, catam a buzinha Deixa teu buraco, deixa, deixa, deixa teu buraco Deixa, 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 deixa teu buraco Diz catuca, é novo, catuca, é novo Deixa teu, deixa, deixa teu buraco Ô novinha safadinha, deixa eu sarra no teu cu No teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você, já sei que você Quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru Deixa eu sarra no teu cu Esse é o menor MR7, caralho Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Eu sei ser DJ O carinha que mora logo ali Está me dizendo que sabe fazer um som? Sei Então anda logo, som na... Vai 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 Eles catuca, eles catuca, eles catuca, eles catuca, eles catuca, deixa teu buraco Ô novinha safadinha, deixa eu sarra no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu, no teu cu Porque eu sei que você, sei que você quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru, quer peru Deixa eu sarra no teu cu, quer peru, quer peru, deixa eu sarra no teu cu